Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Inimigo eu fui Mas Teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Levante suas mãos e cantemos Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Andre Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Generói as mentiras Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz a luz Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Oh, te deixa Às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso encontrá-lo Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Amor de Deus Amor de Deus Glorifique o nome dele Exalte o nome dele Moçador de Deus Moçador de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Traz luz Traz luz para sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras 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 Traz luz para sombras